Olha que bichinho mais bonitinho, tá se escondendo, aqui ó, dá pra ver? Olha, tá se escondendo, eu acho que é um tipo de joaninha, deixa eu ver se eu pego ela por aqui, olha lá, será que é uma joaninha, gente? É tão piquititica, mas tão piquititica que não dá pra ampliar mais que isso, não, olha que minúsculo, ou será que é um tatu bolinha? Hum, quem me responde? Vai bichinho, vai, anda isso, sobe pra mamãe ver, sobe, deixa eu ver você melhor, será que ele voa? Vamos ver agora mais de perto, deixa eu ver se eu consigo focalizar você melhor, eu tô achando que é joaninha mesmo, Que bichinho é esse? Ou será que é filhote de barata? Ah, meu Deus, ixi, tô começando a achar que é filhotinho de baratinha, não, mas não tem aquele lance que filhote de barata, quando nasce, nasce branquinho, um negócio assim? E aí, que bichinho é esse? Ou é besourinho? Besouro bebê? Olha, vamos ver se eu consigo chegar mais perto ainda, pra melhorar o visual do bichinho. Quem sabe ajudar a gente? Opa, desculpa, desculpa, perdi o bebê, achei, achei. Não foge, neném, vem cá. Eita, vou virar a câmera. Se você descer, eu te pego de qualquer jeito. Para de tremer, tia. É, o problema é o zoom. Pô, eu virei a câmera pra você parar de correr, agora você tá correndo de novo? Ô bichinho danado, olha como sobe rápido. Uau! Quem sabe me dizer que bichinho é esse? Hã? Bom, eu chutei joaninha, depois eu falei que era barata, aí eu falei que era besourinho. Ixi, Maria, falei muita coisa. Vamos ver. Quem vai ajudar titia? Ixi, bichinho tá indo embora. Para, bichinho. Dá um sossego aí, menino. Ei, vai lá, vai lá. Vai embora, vai embora. Eu só quero saber quem é você, garoto. Ei, apresenta aí o RGK, tá bom? É isso que a gente quer saber. Quem é você? Beijo.